E aqui na Mesoclínica, hoje eu tive o prazer de vir aqui na parte estética da Mesoclínica, que ficou linda, né? Sim, ficou linda, ficou bem aconchegante. É. Eu acho que o público, os clientes, pacientes da clínica gostaram bastante, né? Não, e ela ficou delicada. Ficou. Não é? Ficou. Pois é, e hoje a gente vai falar de um assunto que nós nunca falamos aqui no programa, que é a termoterapia. Isso. Pois é. O que é termoterapia? Ela é um processo de aquecimento ou de frio, né? No nosso caso, a gente vai falar de aquecimento, tá? A gente tem um equipamento chamado biotérmico, tá? Então, assim, é mantas de calor, mas não é aquelas mantas que a gente compra unitária, coloca na tomada e coloca na região. Não. Ele é um equipamento, tem diversas programações de acordo com cada caso e tem os cabos com as mantas específicas pra cada região. Interessante. Tá? Então, assim, é colocado um gel, alguns componentes, colocado um insufilme e a gente coloca, a pessoa deita e é colocada as mantas, tá? A pessoa fica ali em torno de 40, 50 minutos, né? Em alguns casos, pode ficar até 60 minutos, tá? Vai sentir calor, obviamente, né? A gente tem split, tem uma musiquinha pra dar uma relaxada, pra agressar. Aproveita pra relaxar. Exatamente. E assim, ó, pra quem tem retenção de líquidos, é maravilhoso. Pois é, eu ia te perguntar quais são os benefícios da termoterapia. Ela faz um processo de sudorese, né? Então, pra redução de líquidos, pra quem tem retenção de líquidos, é muito indicado. A gente tem uma diminuição de medidas. Tá. Porque a gente tá com muito líquido em terceiro lugar. Né? Então, se a gente for pegar a fita métrica, a gente vai ver... Numa sessão só, já percebe. Numa sessão, já tem, já percebe. Além disso, a gente pode trabalhar até celulite com ele. Tá. Dependendo do produto que a gente utilizar durante a sessão, a gente vai trabalhar celulite também, tá? A pele, na verdade, modifica toda. Hum. Tá? E aí eu digo assim, ó... Mas só aonde fica a manta? Ou daí ela te dá um... Ela dá muito mais específico aonde ficou a cada manta. Exato. E aí todos os cremes que a pessoa passar a utilizar, ou qualquer outro tratamento que ela venha fazer, por exemplo, com a radiofrequência, ou cremes que ela utiliza em casa, pra celulite, eles vão permear melhor. Então, vão ativar... É como se você preparasse, então, aquele espaço. Exatamente. Preparou aquele espaço pra receber. E existem locais específicos no corpo? Onde é que ela pode ser usada? Olha, onde... Normalmente utilizado, né? É coxas. Tá. Então a manta, ela vem e se dobra, né? Então pega toda a circunferência da coxa. Abdômen com flancos, né? E os braços. Perfeito. Então eu acho que é... E todo mundo faz tosos. Que é onde a gente reclama. É onde a gente reclama. É difícil. Tem gente que gosta muito dos braços, né? Porque os braços tem mais gordinho, dá muito resultado. Claro que cada caso é um caso. A gente vai também conversar, de repente, uma situação de... Tem muita gordura, a gente tem que ir pro lipofóxico, que é um tratamento que a gente já conversou, que esse sim é bem, é bem... É um tratamento bem específico pra gordura mesmo, né? Que vai destruir aquela célula de gordura. Mas a gente vai usando os dois, né? Dependendo de cada caso. A gente vai variar. Exatamente. Mas aí vai depender de cada organismo, de como é que ele recebe, de cada pessoa, né? E de cada pessoa. Cada objetivo. Cada um tem uma indicação. Mas esse é um tratamento muito bacana. Até assim, ó... A gente recebe, às vezes, vai casar. Mãe de noiva, mãe de noiva. Sim, que é dar para geral antes. E aí, como ficar envolvidos com a decoração, que é algo importantíssimo também. Chegou, falta três meses, é aquela correria. Então ele é muito excelente. As pessoas perguntam, tá, mas depois que eu parei de fazer, vai voltar? Vai. Vai voltar. Porque a gente trabalhou na retenção de líquidos, né? Mas, diferente do Lipofox. Mas, eu preciso reduzir muito para aquela data. É uma coisa de urgência. Então, eu posso fazer em uma emergência. Uma emergência. Então, ele é ótimo para fazer duas vezes na semana. Duas, três. Num caso, assim, mais específico de emergência mesmo. Então, assim, a gente monta um plano de tratamento. Com todos os tratamentos que seriam, assim, ideais para essa pessoa. E deixa ela bonita no dia que ela precisa. É maravilhoso. Maravilhoso. E o bacana aqui da mesoclínica, gente, é que além desse espaço, tem também odontologia. Tem o doutor Tadeu, não é? Diferente de muitas outras clínicas estéticas, que não tem também um médico nessa clínica. A mesoclínica também conta o respaldo. Com o respaldo de um médico. Que isso é super importante e dá muita segurança para o cliente, não é, Karen? Até porque a gente tem vários tratamentos, então... Com certeza. Sempre tu vai arrumar a barriga, tu precisa arrumar o rosto, né? Claro. Quem não precisa de uma torcida na mesoclínica. E acaba saindo daqui, ó, inteirinha, não é? Interinha. É isso aí, gente. Nós queremos convidá-los, então, para vir aqui conhecer mais um espaço da mesoclínica, que é a Estética, aqui com a Karen Stulf, que é Esteticista e Educadora Física e que hoje está aqui conosco. Karen, muito obrigada por hoje. Mas, claro, que semana que vem eu vou estar de novo.